MESMO SEM ENTENDER MESMO SEM ENTENDER Eu confio em ti MESMO SEM ENTENDER POIS SEI QUE É O MELHOR PRA MIM MESMO SEM ENTENDER DEUS, MESMO QUE EU NÃO CONSIGA ENTENDER E QUEIRA TUDO DO MEU JEITO EU ATÉ CHORO E AS VEZES ATÉ CHEGO A DIZER PORQUE É QUE TEM QUE SER TÃO DIFÍCIL PRA MIM PARECE QUE É DIFÍCIL SÓ PRA MIM EU SEI SEUS PENSAMENTOS SÃO MAIS ALTOS QUE OS MEUS E O TEU CAMINHO É MELHOR DO QUE O MEU TUA VISÃO VAI ALEM DO QUE EU VEJO O SENHOR SABE EXATAMENTE O QUE É MELHOR PRA MIM MESMO QUE EU NÃO ENTENDA O TEU CAMINHO EU CONFIO E DEUS, PORQUE SOU TÃO PEQUENINO ASSIM VOU FICAR QUETINHO AQUI NO TEU COLO ESPERANDO O TEMPO CERTO DE TUDO PORQUE EU SEI QUE VAIS CUIDAR DE MIM E O SEU MELHOR ESTÁ POR VIR EU SEI QUE É O MELHOR PRA MIM MESMO SEM ENTENDER MESMO SEM ENTENDER MESMO SEM ENTENDER EU CONFIO EM TI MESMO SEM ENTENDER EU SEI QUE É O MELHOR PRA MIM Mas eu sei entender